Vamos para mais um treino do Delta Rugby. Dessa vez, a equipe se prepara para a penúltima etapa do Super Sevens, o Circuito Brasileiro de Rugby Sevens, em São José dos Campos, São Paulo, neste final de semana. Como já está há poucos dias do campeonato, o treino hoje vai ser focado em posicionamento e algumas coisas básicas do rugby mesmo. Passe, um pouco de tacle, o posicionamento que elas devem ter dentro do campo. Porque, às vezes, o melhor jeito de se jogar é sabendo o básico, fazendo coisas simples para evitar também os erros. Para essa disputa, o Delta vai ter como adversários da fase de grupos, estando no Grupo D, o Niterói, o BH Rugby de Minas Gerais e Guanabara, também do Rio de Janeiro. Os adversários já conhecemos bem, já analisamos, já estudamos. E já é um adversário que a gente vem pegando ao decorrer do brasileiro. E estamos preparados, sim. O time piauiense é o quinto colocado depois de ter terminado a última etapa em quarto. Agora, a equipe precisa ficar entre os quatro melhores para seguir bem na próxima temporada. Eu acredito que cada etapa, os jogos são muito diferentes. Cada vez que o equipe avança, vamos melhorando, consolidando tudo o que precisamos para os jogos. E melhorar a jogada com as meninas novas, uma nova renovação, pode ajudar muito ao equipe. E melhorar a jogada com as meninas novas.